O sistema está desesperado, a direita conquistou. E agora você vê até a Globo chorando e defendendo até o Trump. O negócio está louco, o negócio está louco. Eu realmente acho que Stout Demetri quer sair da Globo. Não é possível ele dar esses vacilos, esses moles, para todo mundo ver. Então, realmente, eu acho que tem alguma coisa errada ali na Globo, porque não é possível vê-los defendendo o presidente Donald Trump. Também vamos falar sobre essa visão de muitas pessoas de que o Lula vai roubar o seu dinheiro do banco. Pessoal, o Lula vai roubar a sua aposentadoria. Lula vai roubar aquele dinheiro que você tinha na poupança. Pessoal, vamos falar um pouco sobre isso, que eu acho que isso é importante para que as pessoas entendam. Galera, eu sou o Fábio. Se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha. Compartilhe com seus amigos. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível, porque nós precisamos vencer esse Brasil. E já disse que não tem muito tempo, não. Precisamos vencer e não tem muito tempo. Vamos lá falar da Globo nesse momento. Como eu falei para você, eu acho que o nome dele é Demetrio, lá de São Paulo. Ele realmente está querendo ser mandado embora, porque não é possível. Vamos lá. Então, fascista. Na verdade, ela reproduziu aquilo que o ex-chefe de gabinete de Trump, John Kelly, tinha dito, referindo-se a Trump como um fascista. Primeiro que, quando uma coisa é ela registrar o que um ex-chefe de gabinete disse. Outra coisa é ela mesmo assumir essa definição de Trump. A palavra fascista, ela foi completamente vulgarizada pela esquerda. Todo mundo que a esquerda não gosta vira fascista. Se o cara fizer uma manobra errada no trânsito, ele é um fascista. Geraldo Alckmin foi chamado de fascista antes de ser grande aliado, etc. É possível discutir seriamente se Trump é ou não um fascista. Isso é uma discussão aberta e séria. Mas quando Kamala Harris usa essa palavra, ela parece cometer um erro. E por quê? Porque, em primeiro lugar, os eleitores se lembram do primeiro mandato de Trump, no qual as liberdades públicas não foram atacadas nos Estados Unidos. E o fascismo ataca as liberdades públicas. Em segundo lugar, porque Kamala Harris se apresenta como uma unificadora. Isso não é bem uma expressão de uma unificadora. E, em terceiro lugar, porque ela pretende conversar com eleitores indecisos. E esses eleitores estão indecisos porque não estão convencidos de que Trump seja um fascista. Então, isso revela, talvez, um certo desespero de Kamala Harris na reta final da campanha. Mas, ô camarada, eu concordo com ele, né, pessoal? Finalmente imagina a gente concordar com o pessoal da Globo. Mas, espera aí, realmente a Globo é isso, né? Ele mesmo que está dizendo que a esquerda chama todo mundo de fascista, eles aqui na Globo, todos eles que estão ali, já devem ter chamado o Bolsonaro de fascista. Ou seja, olha só como é que são as coisas. Cara, você está dizendo que você não acha que as pessoas devem chamar os outros de fascista, a esquerda banalizou, a esquerda chama todo mundo de fascista, o cara tem um acidente de carro, diz que é fascismo, o cara sobe ali a calçada com o carro, chama o cara de fascista, tudo a esquerda faz é chamar as outras pessoas de quem quer que seja, de qual lado que for de fascista. É igual o pessoal na Globo que faz isso também, e também na Globo chama todo mundo de extrema direita. Ou seja, é exatamente a mesma coisa, não sei do que ele está falando. Ele está querendo resolver um problema, sendo que o problema está dentro ali. Nós sabemos exatamente os problemas que tem ali, porque eles são de esquerda. Então quando ele fala que a esquerda usa esse termo, na verdade ele usa esse termo, porque ele está na Globo e ele é de esquerda. Então Demétrio, ele realmente protegendo o presidente Donald Trump. Cara, eu vivi para ver o Demétrio protegendo o presidente Donald Trump, falando que aqui nós temos uma situação difícil nesse nosso querido Brasil. Porque a esquerda chama todo mundo de fascista, igual nos Estados Unidos. A esquerda, e vocês aí na Globo, chama todo mundo de extrema direita, igual aqui nos Estados Unidos. Por quê? Porque a mídia, eles falam a mesma coisa o tempo todo. Eles estão unidos, eles são um gabinete do ódio da esquerda. E por isso eles falam essas coisas. Então vamos lá, vamos lá a outra pauta aqui. Por que que se desesperam, né, Fábio? Por que tanto desespero? Por causa disso aqui, ó. Olha isso, pessoal. Olha isso aqui. Segundo turno deve sacramentar o domínio da direita nas maiores cidades. Outro dia eu botei um vídeo para vocês onde a Globo, né, essas meninas da Globo ali, elas ficaram desesperadas, né, e dizendo que a direita conquistou o maior número de prefeituras. Foram mais de 3 mil prefeituras, vereadores para a direita, e para a esquerda foram 300 e pouco. Então a esquerda teve mais ou menos 10% do que a direita fez. Aí a pessoa fala assim, mas Fábio, o negócio é o seguinte, não é só no caso. Fábio, não é só, por exemplo, a direita. Eu joguei ali, o cachorro está batendo na câmera. Eu joguei o negócio para ele pegar, porque ele vai acabar derrubando tudo. Fábio, mas não é só esse caso, não. Tem mais coisa acontecendo. Pessoal, eles estão dizendo que é mais o centrão, não é a mesma direita e tal, tal. Sim, eu entendo, mas eles falaram também que o bolsonarismo invadiu. E aí vem um outro ponto. Essas vereadores e até mesmo prefeituras conquistadas pelo centrão e pela esquerda foram grande parte, assim, das cidades pequenas. E o PL, o bolsonarismo raiz, conseguiu aquelas partes, aquelas cidades grandes, cidades com mais de 200 mil habitantes. Então, por isso que o Bolsonaro, com sua estratégia, eu botei um vídeo ontem, o Gustavo, o Ricardo Salles, dizendo, coitadinho do Bolsonaro, o Bolsonaro está tão fragilizado. Cara, o Bolsonaro conquistou o maior número de deputados, de vereadores e agora prefeitos da história que uma direita já fez na vida. Então, não tem nada de fragilizado, o Bolsonaro está trabalhando muito, as pessoas estão distraídas, que bom, deixa o presidente Bolsonaro trabalhar e distraído melhor. Mas, realmente, ele alcançou bastante e você viu a direita realmente chegando. Então, não é que aquilo ali é maioria centrão. Não, tem muita direita. E nós, a direita, vencemos as cidades grandes, que é mais importante ainda. Então, por isso, mais uma vez, eu vou botar aqui, para você ver, segundo turno deve sacramentar o domínio da direita nas maiores cidades de Paitona. Falando das maiores cidades. Então, as maiores cidades estão indo para a direita. Então, acho que é importante a gente reparar isso aqui. E vamos lá, que a gente tem agora uma outra pauta para a gente colocar aqui. Se você quiser ajudar o nosso canal, o pessoal, aqui, deixa eu tirar isso aqui rapidinho, só para você ver, para que aqui nós temos aqui embaixo o Pix, se você quiser doar um Pix e ajudar a gente. Se você quiser doar aqui no Facebook, no YouTube, ali tem um botão que é o Valeu. Dê um Valeu e faça uma pergunta. Peça para que eu faça vídeo sobre um ponto específico e a gente vai fazer esse vídeo. Mas vai ali no Valeu e dá um Valeu para a gente, que eu vou responder todas as pessoas que derem um Valeu. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá ver o que a gente está falando aqui. Vamos mudar aqui de... Agora vamos botar essa aqui. Essa aqui é uma senhora, aquela senhora daquela confusão com Gustavo Gaia. Lembra que o Jagunço foi na casa do Gustavo Gaia pegar as coisas e aí na casa da mãe do assessor encontrou 72 mil dólares, você lembra, mil reais? Então, é essa senhora, é a mãe dele. Então, ela vai conversar com a gente aqui. Vamos ouvir. Eu sou a Maria, sou mãe do Bruno Amaral Machado, assessor do Gaia. O dinheiro que a Polícia Federal achou aqui na minha casa são minhas economias de muitos anos, porque eu tenho aluguéis, que eu recebo aluguéis e não confio no sistema financeiro, quem já passou pelo Collor. Certo? E as minhas... Os 70 mil, acharam? As 72 e 300 e pouco. Acharam a minha casa, são meus, são economias de muitos anos. Tá bom? Você vê, né? A senhora, ela economiza dinheiro, ela tem o dinheirinho dela, que ele economizou, e tinha 73 mil guardados em sua casa. E o que ela fala aqui interessante, ela diz o seguinte, eu tenho medo do sistema. Olha, dona, não sei o nome dela, né? Eu também não confio no sistema, tá? Ninguém aqui confia no sistema. Mas as pessoas que estão inscritas no meu canal aprenderam com a gente aqui que o Lula não vai tirar o seu dinheiro da poupança. O Lula não vai, ele não pode fazer isso. Então você relaxa. As pessoas estão, elas ficaram sabendo da verdade. Então muitas pessoas aí de canais de conspiração, canais de maluco, com essa irresponsabilidade, colocam medo na cabeça dessas pessoas, e as pessoas querem levar dinheiro pra casa, deixar dinheiro embaixo do colchão. Isso é muito perigoso, pessoal, porque pode vir um bandido e roubar, pode vir a polícia e levar. Então a gente tem que ter muito cuidado desse negócio de quem é que a gente assiste, pra gente ter uma visão de que realmente está acontecendo. Então eu falo pra você, o Lula, ele não vai fazer como o colo, as leis mudaram, as coisas mudaram. Isso não vai acontecer. O ideal, se você tem 70 e poucos mil, é você ter alguém no mercado financeiro pra investir. investir seu dinheiro, pra você multiplicar esse dinheiro. A poupança vai te dar uns juros baixos, mas é uma coisa. Agora, em casa, o seu dinheiro só desvaloriza. Então não tem nenhum motivo para ter dinheiro em casa, uma quantia grande dessa em casa. Não faz nenhum motivo. Então, cara, deixa o seu dinheiro na aposentadoria ali, na poupança, pra você poder levantar um lucrinho, procure um investidor pra você entender como é que se investe. E aí você cresce. Eu acho que... Deu um problema do canamba, né? Porque é aquela coisa, eles estavam querendo... É uma perseguição, eles querem prender o Gustavo Gaia, querem caçar o Gustavo Gaia, eles querem ir pra cima de todo mundo que é de direitos. Uma perseguição óbvia, meio que velada. E... Cara, o que a gente pode fazer? Eles vão usar esse negócio aí, dizer que esse dinheiro é do Gaia, pra tentar prendê-lo, porque eles precisam de algum tipo de base pra poder prender alguém. Então, é isso que eles estão tentando fazer. E aí encontraram esse dinheiro que não deveria estar ali, né? Então, não tenha medo, deposite o seu dinheiro, entendeu? Se for uma quantia alta, busque investidores, entendeu? Que você confie, empresas confiáveis, pra você poder investir essa grana para que ele vá crescendo, tá bom? Então, Deus abençoe todos vocês, tenha um dia maravilhoso, vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau, galera. Um abração. Tchau, tchau.